E aí 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 Meu Deus ela errou Todo o vômito em mim Nossa o que o G7 tá fazendo aqui Cara Eu consigo travar ela aqui Caralho goleirão mano Olha o tamanho da mosca É o Dragonfly? Sim isso aí mesmo É o Dragonfly O Dragonfly Eu cheguei perto dele porque eu não sabia o que era mano Cheguei perto dele e ele me deu um hit e eu morri mano Essa foi minha história Ah pegou em mim Segundo boss mais forte do jogo Ué mas se o segundo boss mais forte do jogo Me matou com Um hit O boss mais forte do jogo me mata Sei lá olhando pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu cheguei a algum lugar aqui Nossa Nossa acho que eu não cheguei em pallet Como é que eu peguei tanta distância dela velho? É o Fênon? E aí 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 Guys o random fez merda Que porra A porra Não é possivel Ela errou E aí E aí E aí E aí E aí Esse portão aí Gua E aí E aí E aí E aí E aí Uau E aí Eu vou ter hope mais o sprint do BT E aí Não Você popa E os caras abrem portão ali Porra Ah, quantos gente? Ah, se vocês puderem ficar no caminho pra me tancar, agradeceria so much. Opa. Nossa, plano perfeito. O plano perfeito não existe. Basta essa linguiça aí, meu consagrado. Guys, acho infinito. Ah, o Hells mentiu pra mim, velho. O Hells falou, volta pro seu gate ou volta, tá fechado, velho. Cara, só corre que eu tanco, eu tenho Deliverance, velho, só vai. Só não sai pra eu pular, mano. Meu Deus, ele errou, mano. Hope muito forte, velho. Não, Demolition. Muito brother. O que é isso? Seis da manhã? Pior que seis da manhã é cheio ainda, velho. Teve um dia que eu fui seis da manhã, só tinha uns focado lá que vai... que escolhe antes de trampar. Nossa, eu vou rodar a parede ficando do mapa aqui, velho. Quero ver me pegar. Nossa, calculado. Nossa, cara, que humilhação, mano. Acabei com ele, mano. Muito forte, velho. Nossa, esse cara foi muito acabado, cara. Ah, porra. Ah, esse Mars é 4.4? Ah, ele comitou fogo, não é assim, mano. 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 Ele não vai pegar nunca? Ah, mas se o Demolisher abrir a porta, o Asker vai nele, pô. Não, não, não. Caralho, ele é um gênio, mano. Cara, fudeu alguém, precisa cair, velho. Fudeu, velho, alguém precisa cair, velho. Meu Deus, nem fodendo que saiu todo mundo, velho. Tchau.